7h15. Achei que fosse uma história. Levanta a mão. Dá uma olhada antes no YouTube, querendo ver uns vídeos que passou a me ajudar de alguma forma. Não seja um acumulador de decepções, transforme-as em alegria. Interessante isso. Vamos assistir. Muito legal. Gostei muito. Vou me inscrever no canal dele. Vou deixar um comentário aqui. Espera bem que eu tava procurando. Opa! Alguém tá me ligando. Alô? É a Rony. Ah, sim! Meu canal é de maquiagem, mas eu prefiro abordar outros temas também. Foi por isso que eu coloquei o que são inspirações, reflexões e emoções. E também porque eu explico filosofia. Sim, eu sou formada em filosofia. Ah, que legal. Gostei da ideia. Vamos gravar juntos, sim? Tá certo. Tchau. Tchau. oi, oi 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 como é o que é? oi, oi, vocês não podem lhe dar ajuda? me lembro que eu tente, dava de sair na porta O carro, o carro, o problema é isso. Será que vocês vão dar uma informação? Oi, pois não? Não, pode ir tranquilo, pode ir. Aí, pode ir com calma, tranquilo. Aí, pode ir. Aí, tá vendo? Você está vendo aqui, ó. Aí. Pode ir, pode ir. Aí, ó. De nada. Fala, prozeiros e prozeiras. Este é mais um vídeo do canal Rubens o Proza. O tema de hoje foi gentileza. Gentileza gera gentileza. Por que eu escolhi esse tema? Hoje em dia, a gente raramente vê troca de gentileza. As pessoas desconfiando muito umas das outras. Gera certa insegurança de você se aproximar de alguém, de você querer fazer o bem. E por isso, muitas vezes, você não vê essa troca de gentileza. Até no âmbito familiar mesmo. Às vezes, a gente não vê um filho ajudando os pais e tal. Mas, o porquê disso? Por que será que, hoje em dia, as pessoas não estão sendo mais gentis? Por que será que há tanta hostilidade? Um amigo meu me disse uma coisa na sexta-feira e eu fiquei pensando. No âmbito, ele falou, as palavras têm poderes. E, realmente, as palavras têm poderes. Se você desejar o bem para uma pessoa, você vai perceber que coisas boas irão acontecer para ela. Agora, se você começar, na sua vida, só falar palavrão, pensar em coisas negativas, fazer, semelhar o ódio, o rancor, você vai ver que isso vai refletir na sua vida. Eu estava lendo um livro que chama Mudanças de Hábito. Eu fiquei pensando, pensando, pensando. Está aí. Uma coisa que a gente pode mudar. Vamos ser mais gentil, vamos fazer mais o bem. A gentileza, ela serve como um efeito dominó. Então, você começando a praticar um ato de gentileza, você vai ver que isso vai estar gerando. A pessoa que recebeu aquele ato, ela vai estar cometendo esse ato com outra pessoa e assim vai. E aí, a gente consegue fazer uma cadeia de boas ações. O mundo seria muito melhor se todo mundo fosse gentil um com os outros. Mas isso pode começar de você. Começa sendo gentil na sua casa, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho. E você vai ver como sua vida vai ser bem melhor. Pequenas ações podem significar grandes atos. Pense nisso. Seja gentil. Não deixe de deixar seu like aqui. Se inscrever. Conto com o apoio de vocês para o canal continuar. E eu queria agora passar a palavra para minha amiga Vânia. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens, pela oportunidade de poder refletir sobre a gentileza. Eu fiquei pensando em como eu poderia abordar esse tema e optei em fazer isso através da ética aristotélica, com o livro Ética Nicômico do Aristóteles. Diante do que o Rubens disse, nós podemos perceber que, de alguma forma, nós somos influenciados pelas atitudes das outras pessoas. Assim, o ambiente hostil vai gerar ainda mais hostilidade. Enquanto que o ambiente amoroso pode nos influenciar a propagar o bem e fazer desse mundo um lugar melhor. A ética aristotélica é um estudo da virtude. Porque, segundo ele, o nosso objetivo é nos tornarmos pessoas boas ou alcançar o bem mais elevado humano que é a felicidade. Que é quando a nossa alma está de acordo com as virtudes. É quando nós alcançamos um equilíbrio. Assim, a ética estabelece as normas e os critérios da boa forma de agir, da ação correta e eficaz. E são os atos que aperfeiçoam as virtudes do homem. Cada ato humano é circundado por circunstâncias. Afinal, nós estamos inseridos em uma sociedade, lidando com pessoas diferentes. Se a pessoa continua a praticar as mesmas atitudes, independente das circunstâncias, isso gera um hábito, que pode ser bom ou ruim. Pode ser uma virtude ou um vício. As virtudes não são como os sentidos que nós já temos antes mesmo de utilizado. Elas são adquiridas através da prática rotineira. Porque não basta conhecer as virtudes. É necessário agir. Elas são disposições do nosso próprio caráter, como se fossem qualidades do nosso próprio eu para concretizar. E ela é sempre uma prática individual. Ela não é genérica, universal. Porque se fosse assim, todas as pessoas agiriam conforme o bem, visando o bem. E não é isso que acontece. Ela é concreta e se refere à conduta de cada um. A virtude, então, é um estado de caráter. O bem precisa ser algo final e autossuficiente. Devemos, então, fazer a nossa parte e agir em função de um bem maior, que vai nos beneficiar no sentido de equilibrar as nossas ações e, consequentemente, vai influenciar outras pessoas e transformar o ambiente por onde nós passarmos. Faça o bem, haja de acordo com o bem, seja virtuoso, independente das circunstâncias. O mundo agradece. Se você gostou desse vídeo, se ele serviu para o seu dia a dia, seja gentil e se inscreva nos nossos canais. O link vai estar na descrição.